Música 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 Ah, tá coibando o seu bolo! Ah, eu tô... Ah, eu tô... Tá voando ele! Por que parou? Ah, eu tô voando ele, meu Deus! É isso aí, galera. Tá bom vir pra minha casa. Tô bem rapidinho, né? Deixa o seu like, falou que estamos juntos, família. Olha, deixa o seu like. Olha aí, olha aí. Olha aí. Vai calhar, tá com medo. Olha os caras ali. Tudo animado aí. É, vou sair do vídeo. É nóis, tamo junto, galera. Valeu, falou e fui. Até o próximo vídeo, beleza? É nóis. E aí, Danilo. É porque lan o sigo maior, Danilo. E o sigo curto. Pega a bolsa, vem pra cá. É por aqui, ó. Valeu. Valeu. É isso aí, ó. Foi um ciclo bem curtinho, né? Eu não quis dar um ciclo maior. Beleza? O Danilo aí. Tamo junto, é nóis. E aí, eu falei, fui. Tchau, até o próximo. É só live, galera. Compartilha. É nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.